Salve, salve diário de preto velho! Esse banho vai fazer, vai tirar você do fundo do poço. Simples, fácil, e todo mundo tem. Vai precisar de um copo de vidro, água, vai ter que ter bastante água, tá? É que se eu virar aqui cai, mas tem até essa risca aqui, tá vendo essa risca? Isso aqui é aquele escopo americano, tá? E canela em pau. Canela em pau. Só esse pedacinho aqui, ó, já é o suficiente. Canela em pau. Esse banho aqui, vocês vão destinar a sua guardiã. Todo mundo tem uma guardiã. Todo mundo. Ah, mulher e homem. Homem também? Homem também. Homem tem guardiã. A nossa guardiã, a nossa pombogira, ela traz a ambição do lado positivo da palavra, tá? O que é a ambição que ela traz? É de você querer conseguir algo sempre mais. Sempre levar você para os bons caminhos, para as boas atitudes, pensar de uma forma correta, certa, sem prejudicar ninguém, tá? Tirar aquela ânsia, ganância, é diferente de ambição. Você ser ganancioso, é você ser, fazer, é ser e fazer e passar em cima de tudo e de todos para conseguir algo. Não importa o que você faça. Agora, a ambição de querer sempre mais e melhor para você e para a tua vida, claro que você vai ter. Então, a pombogira, a nossa guardiã, ela faz isso, tá? Então, vocês vão precisar de canela, de empal, tá? Dois pedacinhos assim, ó. Eu já expliquei em um dos vídeos passados, o número par, dois, quatro, seis, oito, tá? Ele atrai, tá bom? Ele vai trazer para você. E o número ímpar vai levar embora. Vai expelir da sua vida. Vai tirar você. Vai tirar a energia ruim da sua vida. Então, outra coisa. Quem quiser fazer jogo de Búzios comigo, manda e-mail aqui embaixo, ó. Búzios com axé, arroba gmail.com Búzios com axé, arroba gmail.com Mande e-mail para lá, para mim. É um valor baratinho, é irrisório. A gente joga os Búzios, vê quem é seu guardião, o nome de seu guardião, tá? Seus orixás. Dá para ver o que está acontecendo na sua vida. Qual é o problema que está acontecendo na sua vida, viu? Saiba que isso aí dá para saber tudo direitinho. Se inscrevam no canal aqui embaixo. Já ative o sininho. Deixe seu like aí para o YouTube entender que a gente está passando um bom conteúdo. Então, vamos lá, pessoal. Esse banho pode ser feito qualquer dia da semana. É indicado na segunda-feira. Mas se de repente, segunda-feira, você está viajando, está trabalhando, está ocupado, não precisa ser feito na segunda. Pode ser na terça, no dia que você estiver desocupado. Porque se você estiver num dia ocupado, fazer esse banho rápido só por fazer, é melhor nem fazer. Não é verdade? Deixa aqui nos comentários aqui, ó. Se concorda comigo ou não. Então, escreve assim, eu concordo. Se for para fazer só por fazer, escreve aqui embaixo assim, ó. Eu concordo. Porque não adianta você só... Ah, ele falou no vídeo que a gente tem que tomar banho na segunda-feira, só que segunda-feira é tão corrido para mim. Eu vou fazer um banho rapidinho, jogo aqui do pescoço para baixo e está feito. Não. Então, se não dá para fazer para você, faça outro dia, tá? Esse banho tem que ser feito três dias consecutivos. Ou seja, se você consegue tomar banho na segunda-feira desse banho, faça três segunda-feira consecutiva. Se você consegue apenas no final de semana, no sábado, por exemplo, faça três sábados consecutivos, tá bom? Pode ser dentro de casa, pode ser com a mão esquerda, com a mão direita, qualquer horário, não tem problema. Depois que vocês fizerem esse banho, essa canela em pau, né? Essa casca, vocês colocam num vaso, colocam numa praça, num pé de árvore, tá? Não joguem no lixo, tá bom? Vocês vão precisar não ferver a água, mas deixar ela morna, em temperatura morna. Quando vocês colocarem água para ferver e ver que ela começou a sair uma fumacinha, desliga o fogo, tá? Não deixa ferver. E aí vocês vão colocar dois pedaços de canela em pau lá dentro da água, desse jeito aqui, ó. Vou até aproximar. Assim, ó. Supondo é que essa água esteja quente, tá bom? Deixa lá. Vocês vão colocar a mão em cima, tá? Do copo, desse jeito aqui, ó. Vão colocar a mão em cima do copo e vão pedir. Peço a minha guardiã que me tire do fundo do poço, que me mostre caminhos, que me traga pessoas favoráveis ao meu adiantamento espiritual e material, que eu consiga vencer na minha vida, não deixe nada e ninguém atrapalhar os meus caminhos, tá? Que a minha pombogira traga ambição positiva para eu conseguir ter foco, direcionamento, que eu consiga comprar minha casa, que eu consiga comprar meu carro, que eu consiga pagar, né, de repente um plano de saúde, que todo mundo precisa de um plano de saúde, porque infelizmente as pessoas fora do Brasil, no exterior, sabem o quanto é caro um plano de saúde. No Brasil também, mas precisamos aqui, né, infelizmente a gente não tem um plano de saúde adequado, público, né, pelo SUS. Peça isso, peça que quebre a magia, quebre a demanda, que o inimigo saia da sua vida, que a energia negativa saia da sua vida, tá? Que a inveja, tá? A perseguição, olha quantas palavras fortes que potencializam. É... Pragas. Hum... Peguei o nome certo, pessoal. Pragas. Tem gente que joga praga na sua vida e você nem imagina. Eu jogo praga na vida da fulana de tal... E isso pode não pegar hoje. Pode não pegar amanhã. Mas no decorrer do tempo, se você baixar a sua frequência vibracional, vai te pegar. A espiritualidade, ela não tem tempo e nem espaço. Então, se você não cuidar da sua energia, quando você baixar a sua vibração energética, aí ela te pega. Então, isso aqui quebra, tá? Isso aqui desfaz. Tem que ser três dias consecutivos. Três terça-feira, três quarta-feira, três quinta-feira. Escolhe um dia aí, mas tem que ser a consecutiva, tá? Não vão quebrar. Porque é um ciclo energético. Vocês vão alimentar esse ciclo energético. E a pombagília faz isso. Amor, quem tem precisando de relacionamento, de paixão, de ferver o relacionamento, pode fazer isso pra pessoa. Sabe o que vocês fazem? No sentido de amor, de ferver, de paixão, daquele fervor. Pega uma roupa da pessoa íntima. Pega a roupa da pessoa íntima. Ferve essa água com essa canela em pau, tá? Põe num balde e põe essa roupa íntima aqui dentro da água. Num balde. E deixa lá. Deixa lá durante uma hora. Depois você torce e põe pra secar, tá? E vai pedindo pra pombogira. Peça pra pombogira que essa pessoa seja só minha, que essa pessoa me ame, que essa pessoa me leve em consideração, que ela pare de ser uma pessoa narcisista, às vezes, né? Que saiba lidar com meus sentimentos, que me respeite em primeiro lugar. Igualmente eu respeito a ela, tá? Isso aqui é simples e funciona. Já falei pra vocês. Muita gente anda inventando muitas magias mirabolantes. Compre isso, compre aquilo. Quando você vai ver, já tá lá gastando 400 reais. E isso aqui já muda o campo vibracional energético de vocês. Simples, fácil. Esse canal aqui é feito pra fazer magias e feitiço com produtos e materiais que você tem dentro da sua casa, tá? Então já deixa o seu like aí como uma forma de agradecimento de tudo isso que eu passo pra vocês. E aí vocês jogam do pescoço pra baixo. Tá? Toma o seu banho de higiene, joga do pescoço pra baixo, espera secar. Aí depois vocês recolhem a canela em pau, coloca no vaso. E depois se enxuga normal. Ou aí na segunda-feira que vem, ou no sábado que vem, no dia que você escolheu, qualquer horário, faça novamente. Tem que ser três seguidos, tá? Vocês vão ver o resultado aparecer aí brevemente. Aproveite esse conteúdo, manda pra quem precisa, pessoal. Isso aqui são magias ensinadas por pretos e pretas velhas em terreiros, em campo solo sagrado, tá? Isso aqui, quem for fazer com fé, funciona, não tem como dar errado. Tá bom? Quem quiser jogar Buzos, manda e-mail pra mim, Buzos com axé, arroba gmail.com, tá? Quem quiser fazer doação pro canal, também, o nosso Pix, é Buzos com axé, arroba gmail.com, tá? Já nos ajuda bastante. Se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe aqui nos comentários de onde você está falando, de que lugar do Brasil, de que lugar do mundo, tá? Agradecendo a todos os brasileiros, todos os portugueses, Moçambique, o pessoal da África, da Holanda, França, Argentina, Alemanha, viu? Muito obrigado a todos vocês da Austrália, muito obrigado, pessoal aí que joga Buzos comigo, aí que faz a consulta com Buzos. Ano que vem, 2025, vou vir com uma novidade pra vocês, um tratamento fantástico que eu vou conseguir dar pra vocês aqui, viu? Se preparem que é algo que vai potencializar o meu atendimento, a minha consulta com vocês, no particular, tá bom? Agradeço a todos e laroyer é mojubá. Que assim seja.